Santa Maria vivenciou um momento de drama por conta da chuva forte e também do vento que foi intenso. O muro deste mercado desabou e várias telhas também foram arremessadas. Parte da estrutura do mercado acabou atingindo uma funcionária de 53 anos que é Raimunda Eliene Cavalcante. A informação que nós temos agora é que ela está bem e não corre risco. Nós também tentamos falar com o responsável do mercado, mas ele não quis gravar entrevista, mas o relatou a nossa equipe que está muito assustado com a situação. O mercado está fechado. Derrubaram várias árvores, né? Na minha rua mesmo teve casa que foi toda destelada completamente, que foi junto com os caibros, tudo, arrancou tudo. Segundo o IMET, ventos de 50 km por hora são considerados normais, mas em Santa Maria foi registrado vento de 72 km por hora. Resultado, esse outdoor aqui, por exemplo, ele saiu de lá e com a força do vento ele foi arremessado até aqui. E os danos continuam. Aquele painel ali de publicidade foi tombado por conta da força do vento. Também é possível ver várias árvores arrancadas e placa de trânsito também torta. E no momento da chuva forte, parte da cobertura de um posto de gasolina se desprendeu. Vento forte, o telhado tremendo, a casa parece que é abaixo, foi muito forte mesmo. E os prejuízos não param de aparecer. Depois da chuva forte, essa casa aqui foi uma das atingidas pelo vento. Seu Adailton, o que aconteceu? Qual o prejuízo? No momento desse que aconteceu tudo isso, eu estava dormindo, eu levei um susto tremendo. Quando eu acordei, aí a minha casa estava, de jeito jeito, destruída. Não sei o que eu vou fazer. A minha cama está toda molhada, eu vou ter que jogar fora, meu sofá está todo molhado, está tudo estragado. Eu não sei quanto que é o valor do prejuízo disso tudo. Nós fizemos um mutirão, acionamos todas as equipes do GDF e da administração de Santa Maria, tentando diminuir o maior número de problemas possíveis causados pela forte chuva.